A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. O movimento assistencial do município de Itapes está promovendo nesta segunda-feira, até oito de maio, mais um brechó na Praça Rui Barbosa, com o objetivo de arrecadar fundos às pessoas que necessitam de atenção e apoio. O brechó conta com roupas de ótimas qualidades e preços muito acessíveis, que variam entre dois a dez reais. O brechó atenderá a população até as 17 horas desta segunda-feira. Não perca tempo, garanta já sua peça de roupa e ajude a quem mais precisa.